começar a ter uma atitude mais positiva ele começou, a gente começou a trabalhar junto novamente ficou mais fácil fazer os serviços e com o tempo eu fui ganhando mais força e certeza de que serviço público, naquele momento pra mim, não era legal não deu um ano eu pedi demissão do setor público, me exonerei e fui trabalhar com outras coisas mas tem muito a ver com isso aqui mas olha que interessante, né Rodrigo e a gente vê isso o tempo todo, né? A pessoa se propõe a fazer algo ela está lá só que ela não está feliz ao invés dela resolver ao invés dela resolver aquela situação ela fica reclamando só que ela que se colocou ali e aí o que acontece ela fica reclamando e aí o que acontece, ao invés dela enxergar oportunidades pra poder sair dali ou aquilo se tornar algo legal ela vai construindo esse muro e aí ela não enxerga mais nada e ela vai afastar as pessoas e fica mais pesada e fica pior até ontem eu vi uma eu estava estudando ontem pra gente fazer a live melhor hoje e um texto que eu estava era um um mestre do Vedanta falando que as pessoas que reclamam normalmente ela fala assim ah, é tão difícil isso é tão difícil pesado esse relacionamento ah, é tão difícil ou pesado esse trabalho no fundo é uma mentira não é pesado porque se fosse pesado a pessoa saia largava de mão e saia então assim ah, é muito difícil ela está mentindo pra ela mesma é fácil ficar ali reclamando o difícil é sair o difícil é parar de reclamar cara, que quando eu escutei essa live ontem eu pensei putz, eu preciso comentar isso com meus amigos porque a pessoa fica dizendo que é difícil ah, não consigo porque é difícil Obrigado.